Então é isso aí, PM5000 funcionando. Tocando aqui, vai ser o último episódio dessa saga, faltou só pôr a tampinha aqui, mas vou dar mais uma limpada nele e tudo mais, então é isso aí, tocando. Agora você vai ver aí tudo que foi feito, a última parte, se você não assistiu ainda, existem dois vídeos, vou deixar aqui na descrição o primeiro e o segundo, de tudo que foi feito nesse equipamento. Ah, aquela revisão, não, não é, é só resolvendo os problemas dele e agora ele tá tocando aí. Beleza? Então é isso, você vai assistir aí a terceira parte dessa saga e agora vamos partir pra próxima, porque o desapego tem que continuar aqui, tá? Tá complicado. Vamos lá, o que você acha? 360 com desapego? Marantz 4400? Módulo 366? Tudo isso eu tô pensando em pôr à venda. Ou quem sabe, esse não, esse não. Quem sabe esse é um aqui cara verde. E aí eu vou fazer tudo que eu fiz no PM, né? Pegar ele, experimentar, ver o que tá acontecendo, pôr pra tocar, ver quais são os defeitos, se dá pra resolver, se não dá. Os defeitos que não tiver como resolver, como eu resolver, eu vou anunciar eles mostrando os defeitos, né? Aqui o Trans60 tem defeito, ó. Tô usando ele como pré e ele tem defeito. Fala no canal aqui no VU, dá mal contato nos tapes, tem defeito. Então é isso aí, aguardem o próximo, aguardem o próximo desapega e continuem assistindo aí a última parte do PM5000. E óbvio, antes de continuar, né? Vamos dar aquele recadozinho, aquele recadozinho básico, tem interesse nessa geração de equipamentos de som, anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena, comparativos, demonstração, curiosidades, lives batendo papo, tudo sobre essa geração. Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo e não esquece de dar o like pra ajudar. Bom, e o próximo passo aqui eu vou tentar fazer uma limpeza no painel, nas alças, ok? É aquela velha poção mágica, né? Água, um pouco de detergente, um pouco de veja ou alguma coisa que seja do jeito aí. Você tem que misturar ela aí na proporção que você acredita que não vá sofrer nenhum problema. Só que, como eu sempre digo, não existe uma quantidade mágica, né? Digamos assim, uma quantidade padrão pra você pôr. Por quê? Porque, exemplo, nesse tipo de equipamento aqui, ele tende a soltar a serigrafia muito mais do que da linha prata. Então, se pega os da linha prata, às vezes você pode passar um monte de coisa aqui na letra e limpa sem problema nenhum, não sai nada. Mas esse painel G com serigrafia branca, não sei qual o motivo, isso aqui se você molhar aqui com alguma coisa um pouco mais pesada, vai sair. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar limpar aqui, tá vendo? Essa mancha aqui, essa craca aqui, essa craca aqui, algumas cracas aqui no meio. Mas evitar, evitar de passar em cima da serigrafia. Então, é isso que eu vou fazer, vou tentar deixar ele o melhor possível. E aqui vai ficar assim mesmo, tá? A cola vai ficar aqui assim mesmo, já tá bem colado, não tem problema. Só vou fazer um polimento no acrílico. Então, é isso aí. Então, aqui achei a borrachinha, ó. Essa é a borracha que a gente encaixa ela aqui, pra proteger os VUs da iluminação aqui, pra não ficar aceso quando eles estão apagados. Bom, e aqui com relação aos parafusos, parafusos Allen aqui, normal, originais. Mas eu não consegui todas essas, esses quadradinhos que vão aqui, né? Porque ele trava, ó. Se você põe o quadrado aqui, ele trava, tá? Então, tá com porca normal aqui, correto? E aí, o que acontece? Não pode soltar por aqui. Senão, a porca vai cair aqui, pois já sabe qual que é o problema aí. Foi o que aconteceu aqui com os quadradinhos. Então, não tem como soltar por aqui. Isso aqui só pode soltar se você tiver como segurar a porca aqui por dentro, beleza? Por outro lado lá e fechar o painel. Pra quem acompanhou os vídeos antigos desse equipamento, os primeiros, sabe que ele tava com problema nas chaves, tava fazendo um barulho e tudo mais. E aí, a gente parou lá, depois que eu fiz as chaves, e abrimos os canais pra ver como é que estavam os canais dele. E ele continuava ainda fazendo poque-poque, né? Deixa eu ver aqui se eu abro o áudio. Bom, pelo grave, a gente já percebeu que o poque-poque parou de fazer. E o que era? O que era? Nada mais é do que o que eu já tinha falado. O banco, os capacitores, né? Que ele estava, provavelmente, com algum problema aí. Inclusive, tinha uma gambiarra lá. Vou mostrar aqui, ó. A gambiarra, alguém pegou. Em vez de mexer nisso aqui, porque isso aqui é bem complicado mesmo, né? Você tem que tirar a resina, ó. Aqui ainda tá com a resina ainda, ó. Tá o caneco dele aqui, correto? E os capacitores estão aqui dentro. E tudo resinado. Já comecei a tentar tirar aqui, mas o meu amigo Ed, do canal Ed Hardware, eletrônica, que também tá mexendo no equipamento desse, me deu a dica de colocar isso aqui na geladeira. Vamos tentar, né? Colocar isso aqui na geladeira pra ver se ele desgruda da resina. Provavelmente, porque é alumínio, vai congelar o alumínio, vai mudar a temperatura do alumínio. Provavelmente, ele vai descolar aqui a resina. E como que ele é? Ele é mais ou menos isso aqui. Não é totalmente cheio de resina. Ele tem só uma parte pra travar os capacitores. Aqui você tem os capacitores originais, né? Os famosos laranjadões. Vamos ver que a idade... Esse aqui é de 79. Só que esse aqui não é desse aparelho, tá? O que é desse aparelho é esse aqui. E eu já vou explicar o que eu fiz aqui pra fazer ele funcionar. Porque agora ele tá funcionando perfeitamente aí, com o grave forte, como você já viu. Então, ele é só resinado aqui na borda, né? Então, o meio aqui praticamente fica oco. Então, ele tá aqui. Eu preciso tirar isso aqui pra poder colocar esse caneco original nos capacitores que estão ali agora, ó. Estão aqui. Que é justamente o par desses aqui. Então, a gambiarra foi feita que provavelmente a pessoa viu que esses capacitores estavam com um problema. Em vez de ir lá e tentar tirar, fazer alguma coisa, tentar recuperar, solucionar... Cara, existem muitos vídeos com relação à capacitora. Eu vou indicar um outro canal também. VT Audio Vintage do Walter. Lá ele mostra os capacitores. Existe esse negócio de manter capacitor. Trocar capacitor é óbvio. Que é muito melhor trocar um capacitor. Aqui, ó. 1979. Esse aqui é os capacitores que eu tirei de um outro PM5000. E eu coloquei capacitores novos, né? Uma placa com um capacitor novo e tudo mais. Por que que eu não fiz a troca dos capacitores desse equipamento? Tô usando o capacitor velho aqui. Porque eu ainda vou comentar sobre isso nesse vídeo aqui. Ah, aguardem aí. Então, eu digo no canal dele lá. Ele mostra os capacitores. Os capacitores velhos e tudo mais. Furados, né? Então, tem um aqui que até tá furado também. Mas aqui, a pessoa, em vez de mexer no capacitor, o que que ele fez? Ele pegou e colocou em paralelo lá um outro capacitor. Tem capacitor que é japonês mesmo, ó. Mas de 100 por 3 em 300. Totalmente fora aqui do que é os capacitores que vão aqui, né? É óbvio que não resolveu. Ficou com Poc-Poc, continuou. Então, o que que eu fiz? Bom, vamos lá. Os capacitores estavam com Poc-Poc. Eu tirei de um outro PM5000 aqui, pra quem acompanha o canal sabe. Coloquei capacitor, placa, capacitores novos. Por que? Porque esse meu outro PM5000, um dos lados, ele tocava normal, forte. Mas ficava com um zumbido. Ficava um zumbido de 60 Hz forte, altíssimo. O que eu fiz? Comprei lá os capacitores, as placas. Coloquei e tirei as fontes. Mas nesse meu PM5000, esse outro, que eu vou deixar vídeos dele aqui na descrição. Ele estava com um canal bom, perfeito. E outro canal com esse barulho. Arranquei os capacitores, guardei, coloquei capacitor novo. E agora, pô, eu lembrei que tinha esses capacitores aqui. Peguei o que estava, esse aqui é o que está ruim. Peguei o que estava bom, né? E substituí aqui. Na verdade, antes eu substituí até no primeiro lá. Não imaginei que esse canal aqui que tinha essa gambiarra, É o que estava com problema. Então, fiz lá a troca. Aí os dois começaram. Poc, 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 poc. Os dois canais. Bom, voltei aquele lá normal ao que estava bom. E coloquei o banco de equipaçor bom do meu outro PM5000 aqui. Bom, entre aspas, né? Coloquei aqui. E agora ele está forte aí. Então, quer dizer o quê? Eu eliminei qualquer tipo de problema, Que é o que a gente estava procurando nas chaves, Aqui, nos conectores, ou até mesmo num canal. Algum problema no canal, que ele estava com rouco aí. Estava rouco o canal. E não é. Eram os bancos de capacitores, Tanto nesse outro PM5000, Que ele fazia esse ronquidão. E eu falei, capacitor, não deu outro. Ok? Ficou bom. Aqui é a mesma coisa. Falei, capacitor, não deu outra. E ficou bom. Então, aí você vê como é importante, né? Você mexer nos capacitores do equipamento desse. Porque um problema, Que a pessoa tentou fazer uma gambiarra lá. Não conseguiu, provavelmente, resolver o problema. Sendo que, trocando capacitor, né? Hoje é fácil de comprar plaquinha com capacitor. Você simplesmente tira, põe. Vídeo na descrição, já fiz isso. Então, é fácil. Não tem muito segredo, né? O maior problema é tirar a resina e colocar o caneco de novo no lugar. Tá, e aqui... E qual é o problema do recap, na minha opinião? Qual é o problema do recap? É justamente isso aqui, ó. Por quê? Porque aqui foi colocado um capacitor japonês. Mas e aqui? Então, aqui foi feito um recap, mas foi colocado o capacitor chinês. Não adianta. Se você vai fazer recap, se você vai trocar capacitor, já põe em capacitor bom. E esse era um problema, há uma época atrás, sei lá, nos anos 90 e tal. Porque não encontrava mais capacitor de boa qualidade, né? Então, era difícil. Então, por isso que as pessoas não trocavam. E além disso, nos anos 90, esses capacitores só tinham 20 anos. Hoje, eles têm 40. Então, claro que tem que trocar. Não tem dúvida disso. César, e por que você não trocou aqui, então? Por que você? Primeiro, porque eu queria testar para ver se o canal não tinha problema. Beleza. Solucionou. O problema era o capacitor. Tá com o capacitor velho. Agora, existe um outro problema. Qual é o problema? É o custo em cima disso. Por quê? O problema é o que eu já mostrei. Que eu estou falando há vários vídeos que eu vou colocar ele à venda. Estou resolvendo os problemas dele. Não sou técnico, não faço isso para terceiros. Eu só simplesmente estou tentando resolver os problemas, como eu acabei de resolver aqui. Então, aí fica naquele negócio, né? Pô, eu vou colocar um capacitor aqui, um banco de capacitor de R$350 e agregar esse valor ao equipamento. A pessoa que vai comprar vai dar valor a esse banco de capacitor. Lembrando, nos outros vídeos, eu já comentei. No setor de membros desse canal, eu já comentei que as pessoas não estão valorizando nada. Estão comprando carcaça aí por absurdo, né? Faltando tudo aqui, tudo em uma zona. E pagando preço. Só porque está bonito, porque está restaurado. Esse aqui é o contrário. Ele está bonito por dentro, mas está feio por fora. Aí a pessoa vai falar assim, não, esse aberto está muito feio, mas está com capacitor novo. Por isso que vale esse valor. Ah, não, mas está muito feio. Prefere comprar um bonitão, mas não se sabe como está por dentro. Aí é o caso do nosso amigo Ed lá, do vídeo lá. Dá uma olhada no vídeo lá. Vocês vão ver lá o vídeo do PM5000. Não posso falar nada. Não posso fazer nada. O vídeo está aberto. Vocês vão lá, analisam a situação. Então é isso. Então é isso. Fica naquilo, né? Colocar aqui os capacitores novos vai ficar power. Vai ficar bom o aparelho. Apesar dele estar bom. E com o capacitor velho mesmo. Grave, forte, pancadão aqui mesmo. Mas, capacitor novo seria uma boa. Mas repetindo, tem que ver se a pessoa que vai adquirir o momento vai dar valor a isso aqui. Bom, continuando o PM5000 aqui. Já dei uma limpada na frente. Infelizmente, eu fiquei alguns dias sem poder vir mexer nele aqui. Então ele ficou um pouco parado aí. Não sei como é que está a ordem dos vídeos. Nem sei como está a sequência. Bom, um dos botões aqui, né? Que eu tinha visto que estava com problema. Aqui ficou perfeito, ó. Né? Aqui não vai ter problema. Então ele só estava colado aí mesmo por algum motivo. Dois aqui, vou precisar fazer reparo. Porque ficou um pedaço da chave velha lá dentro. Alguém deixou um pedaço lá. E aí, como agora tem chave nova. Na hora de encaixar lá, não entra. Então tem que tirar aquele pedaço lá de dentro. Para ela poder entrar corretamente lá. Beleza? Esse aqui eu já consertei. E eu fiz... Só que tirei um... Desbastei ele um pouco. Porque ele estava meio grande ali a adaptação. Não sabe como fazer a adaptação do botão aqui. Para ele ficar certinho no botão do PM5000. Eu fiz e mostrei. Fiz um vídeo no CM dessa mesma cor. E mostrei como fazer isso aqui. Vou deixar aqui na descrição. O outro aqui eu vou fazer lá. O que eu já tinha falado que ia fazer. Bom, vamos lá. Aqui, olha. Olha aí como ele está agora. Aqui, tem um banco de capacitor aqui. Está vendo que não tem copo. Então, como vocês... E aí, até que eu consegui acertar. E os dois canais agora estão tocando fortes. Sem pipocar, sem nada. E com o mínimo de ruído possível. Qual é o problema agora? O problema é que esses dois capacitores. Esses bancos que estavam lá no outro PM5000. Eu consegui tirar aqui o copo. E beleza. Está fácil. Só que aqui não. Aqui está mais complicado. A resina está presa. E eu preciso desse copo para colocar lá. Aqui, olha. Então, essa aqui é um que está ruim. E eu preciso tirar essa resina daí. Já me contaram várias técnicas. Várias táticas. Estou tentando tirar aí para pôr lá. Então, é mais ou menos essa sequência. É assim que está aqui o PM5000. Então, tocando forte. Tocando bonito. E já estamos quase para o final. Bom, vamos lá. Minha voz está... Espera aí. Minha voz deve estar... Porque eu estava usando máscara aqui. Por quê? Tive que meter a micro-retífica aqui na nossa... Na nossa... No nosso copo. Olha só. Olha só a situação, né? Quer ver? Vamos lá. Para o pessoal dizer... Vê aí. Os caras são tudo playboy. Nove horas da noite. Nós aqui, olha. Assim. Olha aqui, olha. Tanto de full-lixing que saiu daqui. E aí, eu queria fazer uma pergunta, né? Cara, foi difícil para caramba de sair. Tive que enfiar aqui o estilete. Não é fácil. Dá para ver aqui, olha. Está bem grudado, né? O copo aqui está bem sujo também. E aí, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Bom, resumindo. O que acontece é o seguinte. Se isso aqui dá um trabalho desgramado para tirar, olha. Tive que comer aqui um pouco para poder sair e tudo mais. Então, deu um trabalho lheira, né? Só para salvar o copo e colocar ali. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Se, né? O pessoal fala que capacitor aí dura 10 anos. Esses aqui duraram 50. Esse aqui não, né? E nem esse aqui, porque esses aqui estão estourados. E por algum motivo, esse aqui sim. Aguentou 50 porque está tocando aqui. Da maneira que toca, né? Da maneira que está aí. Mas a pergunta é a seguinte. Se isso aqui tem uma vida útil de 10 anos, né? Como que a Polyvox faria, iria fazer, se caso fosse para dar uma assistência técnica para um equipamento desse? Imagine que um equipamento desse aqui deu problema no banco de capacitor. 10 anos depois, vou ter que repor. Como que ela iria fazer? Ela iria tirar isso aqui, como eu sofri para tirar aqui do copo? Ou ela iria, digamos, esses kits já prontos assim, ó. Você já imaginou? Esse kit pronto aqui, ó. Copo de alumínio com capacitor, tudo para simplesmente tirar um e pôr o outro. E aí a pergunta que eu te faço. Cadê esses copos? Cadê esses capacitores? Se isso aqui era uma peça completa, né? Se isso aqui você não abria para trocar a peça. Porque não tem como trocar. Essa é a verdade. Então, não tinha como substituir os capacitores daqui. O que ela teria? Ela teria esses bancos de capacitores prontos para simplesmente chegar e pôr e trocar? Cadê eles? Onde que eles estão? Cadê essa técnica que tinha isso daqui para trocar? Onde que eles estão hoje? Bom, como eu tinha falado, os botões aqui, né? Os de push, né? Eu ia refazer aqui com um plasticário, mas não vou não. Porque eles estão bem originais. O único problema é que a pessoa passou cola. Cola, provavelmente os botões estavam tudo mole. Mas não era o problema do botão, era o problema da chave, como vocês já sabem, né? E aí a pessoa botou cola para tentar deixar eles duros. Mas, na verdade, não era. Então, ficou cheio de cola ali dentro. E é claro que quando você enfia a chave aqui, o botão na chave, ele não vai até o final, né? Não trava direito. Então, o que eu fiz? Eu só limpei lá dentro, ó. Limpei bem aqui lá dentro. Dá mais uma limpadinha ainda. Para quê? Para que quando você injete o botão na chave, ela entre o mínimo para ficar travado. Então, não precisa fazer nenhum tipo de enchimento aqui, nada, tá? Aqui sim, vou fazer um enchimento para proteger esse botão aqui, que ainda é o original. Já mostro. Dica, né? Ó, o botão aqui ficou meio travando. Dá para ver que um é mais escuro que o outro? Ou será que é a luz que está pegando aqui? É, sei lá. Eu acho que esse aqui desbotou mais do que esse. Bom, então, olha, está vendo que ele está travando aqui, ó. Né? Não adianta forçar para o lado, para nada. Isso aqui é o painel. Então, você solta aqui de novo o painel e dá uma andadinha nele ou para um lado ou para o outro. Aqui a gente tem bastante margem, aqui também, ali também. Então, você pode andar um pouco para o lado, um pouco para o outro, até ela ficar... Ó, está vendo que ela está travando? Mas ela não trava na chave, ela está travando no painel. Ó, puxei. Quer dizer o quê? Está indo para cá, ó. Ou para cá. Né? Você vai ter que ver para onde que ela vai, que ela solta. E aí você dá uma andadinha no painel, você libera a chave, tá? César, isso aí pode ser considerado uma gambiarra? Sim, é uma gambiarra. Tudo aquilo que você faz, que você muda a originalidade do equipamento, provavelmente seja uma gambiarra. Então, o que se fez aqui? Eu preenchi com um monte de carne em volta, né? E travei o miolo, onde vai encaixado, para ele não abrir mais e quebrar. Mas por que ele é assim? Por que ele tem esse vão? Por que já não fizeram fechado? Porque ele precisa trabalhar, né? Dependendo do teu eixo ali, isso aqui precisa trabalhar. Conforme você vai enfiando ali, ele precisa trabalhar, abrir e fechar conforme você enfia e tira, certo? Mas isso quando é novo. O plástico é zero quilômetro, certo? Um plástico desse ressecado, ele já não trabalha mais. E aí o que vai acontecer? Se você enfiar lá com ele muito aberto, vai trincar. Se você enfiar com muito fechado, ele não vai trabalhar. Ele vai ficar solto, correto? Então isso aqui já não tem mais como. Então o máximo, o que vai acontecer é ele trincar. Se você simplesmente colar ele aqui, não adianta, ele já está ressecado. Então vai trincar, vai quebrar. Então o que eu fiz? Eu eliminei ele de trabalhar. Agora ele não trabalha mais. Se ele abrir e fechar é pouca coisa, ao ponto de ele não abrir tanto e quebrar. Que é o que a gente encontra esses botões aí, né? Se eu pegar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Olha lá, aqui foi feita a mesma coisa, ó. Só que eu não lembro se foi o que eu fiz. Acho que não. Olha aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ele está trincado ali já, ó. Então vai ter que encher a lateral dele, porque ele já não trabalha mais. Se você for ficar enfiando e colocando, ele vai quebrar isso aqui. Aí vai ter que fazer essa outra gambiarra aqui, ó. Que é colocar outro miolo, né? De botão. Digamos assim. Pega um miolo aqui. E adapta aqui. Qual que seria a outra opção que a gente tem hoje? Que é alguém que faz isso aqui. Deixa eu... Puta, não posso misturar, mas esse aqui é o do prata. Esse é grafite. Então, qual que é a outra opção? É alguém que faz esse miolo novo. Mas isso aqui não adianta fazer resina. Se vai em 3D e resina. Resina não trabalha, né? Resina, se você apertar, ela quebra. Certo? Tem que ser de ABS, né? Isso aqui é um material que é ABS, tá? E aí você consegue pôr aqui e colocar um botãozinho novo. Mas por que eu vou fazer isso se o botão aqui está todo original, o miolo? Para mim, colocar um miolo novo da ABS, eu teria que pegar, tirar isso aqui tudo. Provavelmente passar aqui uma micro-retífica, arrancar ele inteiro e depois colocar o novo aqui. Né? Eu acho que assim vai ficar bom. Não vai ter problema. É gambiarra? É gambiarra. E aí você põe aqui na chave e ele fica meio bambu, ó. Não tem jeito. Ah, vou tirar aqui e vou abrir aqui. Não. Acabei de dizer para vocês que enfiar a chave aqui e tentar abrir isso aqui, se o cara não tem muita paciência, não tem muito cuidado, ele quebra. É por isso que você encontra isso aqui quebrado, né? O cara tenta abrir isso aqui. Vou fazer o que a Gradiente fazia, que a Polyvox fazia, que era simplesmente colocar um alumínio aqui, um papel alumínio aqui e encaixar o botão. Se você pegar equipamentos aí, quando você tirar zero, né? Bem originais, quando você tirar o botão você vai ver que tem um papelzinho alumínio na chave. Então é melhor do que tentar abrir isso aí e acabar quebrando. Bom, e agora eu preciso pôr o caneco aqui, né? Pôr aqui o caneco nesse conjunto de capacitors. Não adianta eu querer pôr aqui e tentar encaixar, já vi que não vai dar, porque conforme você vai indo para baixo ele vai apertando e tem a resina lá ainda, que você tem que encaixar. Você acaba forçando isso aqui e acaba quebrando lá alguma coisa, né? Vou ter que arrancar essa placa aí e colocar o contrário, né? Colocar o copo antes de soldar aqui. Tem que abrir, fazer o quê? Bom, tá aqui, tive que tirar ele aqui do circuito novamente e vamos tentar encaixar esse caneco aí para ficar bonitinho. E aí